Ouvite, que tal um franguinho assim no espetinho, bem bacana, que a criançada adora, com uma pegada Thai, com um olhinho Thai fazendo a diferença, minha amiga Renata Réa, bem-vinda! Tudo bem, boa tarde! Tudo ótimo e parabéns pela escolha da receita, porque vamos combinar! Ah, uma delícia! Receita barata, com os ingredientes bem legais! Tem nada caro aqui e coisa muito fácil de achar, né? E a criançada ama, quem não ama um espetinho? O espetinho já tem aí... Sai do frango assado e do peito de frango grelhado, né? Exatamente! Só de ter o espetinho já é uma brincadeira muito legal e você vai dar a sua dica, claro... Os meus adoram! Pra ele ficar assim, ó, suculento, né? Macio, com molho, gente, vai poder usar um monte de coisa! A dica é a marinada, né? Ah, você vai dar uma diquinha de marinada? Sim, a gente vai começar já com a marinada direto! Então eu vou passar os ingredientes! Tá bom! Vamos lá! A gente vai começar com os ingredientes para o nosso espetinho e em seguida o molhinho... O nome do molhinho é esse mesmo, né? É, só faz! Esse molhinho é todo de bama, é o preferido, ela sempre acerta! Vamos lá! A gente vai precisar para os nossos espetinhos! Dez espetinhos, então, de madeira pequenos ou cinco grandes para essa quantidade! Trezentos gramas de filé de frango cortado em cubinhos! Três espetinhos, duas colheres de sopa de óleo de coco derretido, uma a duas colheres de sopa do gengibre picadinho... Ai, que delícia! Tá me dando a cor na boca! Uma colher de sopa de açúcar mascavo, ou açúcar de coco, ou o mel, o que você tiver! Uma colher de sopa de cebola picadinha também, um dente de alho picado, uma colher de chá de molho de soja, quem tiver o light pode ser o light, quem tiver aquele sem... Glúten pode ser! É, sem glúten, né? Tem várias, agora várias versões! Uma pitada de cominho moído... Ai, que arraso! Cominho é tudo de bom! Tá junto aqui, o cominho coentro, é! Uma colher de chá de coentro em sementes, então não é o coentro fresco, é em sementes! Não, o coentro em sementes, isso! A gente dá uma moidinha nele, né? Ele solta mais sabor se você der uma amassadinha na hora do que se você comprar ele em pó já! Tá, e tá um aroma maravilhoso! E as raspinhas de limão que vocês estão vendo aí? Então vamos lá! Com sal a gosto! Vamos lá, Renatinha! Vou começar aqui com o olhinho de coco! Começar para marinada! E pode ficar tranquilo que hoje nós temos tempo, tá tudo tranquilo! Ah, que bom! Gengibrimo! Segundona tranquila, gengibrimo! Então o segredo desse frango é a marinada! A marinada! A marinada, você pode até deixar de um dia para o outro, quem não tem tempo, né? Ou quem quiser, prepara de manhã para fazer à noite, né? Quem trabalha fora, é super facinho! Esse foi o açúcar mascavo, né? Açúcar mascavo, já foi gengibre, açúcar mascavo e óleo de coco! Tá! Aí vamos colocar o molho de soja! E essas quantidades a gente consegue aí, muito espetinho, bastante frango, né? Você vai usar? Sim! São dez espetinhos pequenos, né? Eu vou montar uns cinco para o pessoal ver! Tá! E... Alho! E você, se você quiser um pouco mais de um tempero, de outro, tá? Não é uma receita com quantidade fixa, tem gente que pode não gostar de um dos ingredientes, pode trocar, é só uma sugestão! Então, se você, por exemplo, se você não gostar, por exemplo, do gengibre, não coloque! Tem gente, eu conheço muita gente hoje em dia que não gosta de alho! Tira o alho, aumenta o gengibre, quem quiser colocar pimenta, pode colocar uns floquinhos de pimenta! Eu fiz uma receita que dá para fazer para criança, que não tem pimenta, tem muita... Pode colocar então uma pimentinha! Pode colocar uma pimentinha! Porê, mas deixa eu falar, deixa eu mostrar para os meninos como fica misturado, mas ó... Uma misturinha, é! É um aroma, é uma explosão! É bem perfumado! De aromas, porque tem o do gengibre, o óleo de coco, não dá para dizer outra coisa, alho, cebola, então para retomar o que tem aqui! Óleo de coco, gengibre, cebola, alho, raspas de limão, o molho de soja... O cominho com o... O cominho e o coentro! E o coentro! Quem não encontrar então coentro semente, coloca o coentro fresco! Pode colocar o coentro fresco, pode, se quiser, omitir o coentro e o coentro, né? Eles estão aqui para dar mais aroma, deixar mais perfumada a receita! Sensacional! Outra coisa interessante! Muita gente vai falar, ah, óleo de coco é super caro! Eu já dei a dica para quem conseguir comprar gordura de coco, que é um pouco mais barata! E quem não conseguir, pode pôr óleo de girassol, não tem problema! Mas você sabe que o óleo de coco, ele rende muito? Muito! Porque a gente usa muito pouquinho, né? É! Eu acho que vale exatamente pelo tempo que ele dura, da quantidade, a gente usa só um pouquinho, então eu acho que é um custo muito difícil! Sim, mas como tem sempre, né, algumas perguntas em relação, o óleo de girassol ainda, depois do óleo de coco, eu acho uma boa opção! Tá legal! Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar os espetinhos! Ah, antes de colocar aqui! Sim, ó, vamos montar os espetinhos! O espetinho, deixar pelo menos meia hora, 40 minutos, se der, uma hora em água, porque daí na hora que você coloca ele, se você for fazer ele na grelha, ele não queima! Porque isso dá pra fazer na churrasqueira, tá, gente? Ah, que ideia! O mais legal de tudo é fazer na churrasqueira! Aí, Saulito! Fazer na churrasqueira aqui! Agora, ó! Olha ele, ó! Agora sim! E o molhinho, o que é legal desse molhinho, gente? Esse molhinho, pra quem não gostar de frango, pode fazer com carne e pra quem for vegetariano, vegano, pode fazer até com vegetais, que é o molhinho não... Ué, né? Pra quem é vegano, substitui o mel pelo açúcar de coco, eu já vou fazer com mel. E dá pra colocar uns legumes junto, né? Dá, então o satai tradicional não tem legumes, ele é até feito com tira de frango, em vez dele cortado assim, que eu achei assim mais fácil de montar. Tá. Mas ele é feito com uma tira longa de frango, eu acho assim mais fácil de montar e não tem... não tem diferença de sabor, né? Mas é um jeitinho de fazer um peito de frango mais saboroso, porque tem dia que cansa, né? O franguinho grelhado. Lógico, ó, poxa vida, e como? E dá pra colocar na dieta um pouquinho de amendoim, é só não exagerar. Que vai ser o nosso molhinho. Vai ser o nosso molhinho. E pra quem tiver... Ai, Renata, eu sou alérgico a amendoim. Não posso comer amendoim de jeito nenhum. Então vamos dar umas sugestões. Pode substituir por sementes de gergelim. Tá. Ou se não, por outras oleaginosas. Pode ser amêndoa, pode ser até castanha de caju. Aí você pode brincar, né? Porque o segredo da pegada Thai é ter um pouquinho do amendoim, né? Então, o amendoim é muito usado na culinária Thai, mas tem muita gente que tem alergia, né? É verdade. Aí você colocando um pouquinho de gergelim, você também tem um sabor que lembra, que puxa um pouco pra culinária Thai. Hum... Então você pode fazer uma mistura de gergelim com mais alguma... Isso é um sabor que predomina na sua casa, né? Eu gosto, eu curto muito. Eu gosto muito de culinária oriental, acho muito saborosa. Acho que o uso da especiaria é interessante não só pelo sabor, mas pelas propriedades que ela tem, né? Todas essas especiarias, o curry, que hoje em dia é super fácil de achar, né? Você acha até em saquinho no supermercado. O curry é uma especiaria barata e ele tem a cúrcuma, que é super saudável. Então é muito legal. Olha, vou montar mais um e nós vamos fazer. Vou deixar de molho. Tá muito bonito. Gente, o aroma que tá aqui tá um negócio sensacional. É muito gostoso. Um perfume assim. E quem quiser fazer com carne, quem quiser fazer com vegetais, também fica gostoso. Não, eu gostei da dica do espetinho. Então uma hora, uma hora e meia, deixa na água. É, pra ele não queimar. Seca bem. E tá pronto. Deixa eu só te ajudar. Carica, vou invadir um pouquinho aqui de seu espaço só pra pegar. Pode tirar esses, Carol? Esses. Gente, olha, eu vou colocar a marinada. Se você quiser colocar numa travessinha, também funciona. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, pra ficar todo mundo juntinho. Ah, mas não vai pra travessa, você joga no prato. Não, pode usar uma travessa. A travessa tá aqui atrás, eu vou mostrar. Ai, que delícia. Mas aí tem gente que reclama até da travessa, viu, Carol? Ah, Renata, eu só tenho dois pratos na minha casa, não vou poder fazer. Ah, gente, não. Mas aí você pode colocar, inclusive, uma... Olha lá. Aquelas de levar pro trabalho. Sim, numa marmitinha até. Marmitinha, ó. Isso aqui pode pôr um plástico filme e vai pra geladeira por pelo menos umas duas horinhas, né? Que é o tempo... Olha, gente, o segredo desse filme é isso. Eu deixei de um dia pro outro, tá? Mari, olha a cor que fica, que delícia. Deixa eu terminar, tirar os fotinhos aqui. Olha só, isso aqui já é nosso franguinho marinado. A nossa frigideira já tá bem quentinha. Ele vai mudar um pouquinho, então. A marinada deixa ele já com um certo cozimento, né? Então, enquanto você vai aquecendo nossa panela, a perguntinha, é do público na tela. Quem escreveu pra gente? Suzy, beijo. Oi, Suzy. Pode usar peixe no lugar do frango? É fácil modelar ele no espetinho? Boa pergunta, pode falar. Ô, Suzy, peixe. Vamos tentar usar um peixe de carninha mais firme, né? Que dá mais certo. Um namorado, um peixinho mais firme. Um peixe, assim, que foi cortado muito fininho, não vai dar, né? Um peixe, assim, que tiver um filé de pescada, assim, já é muito fininho. Mas um peixinho cortado em cubo, por que não? Vai ficar bem gostoso. E, pessoal de casa, peixe... O segredo pro peixe ficar bom, cozinhar pouco. Peixe é rápido. Peixe selou do lado de fora, deixa ele mais macio do lado de dentro, não precisa cozinhar tanto, né? Mas pode deixar nessa marinada, assim? Pode. Ele não vai cozinhar muito porque tem... Não, não tem ácido, né? Não tem ácido, então não vai cozinhar tanto. Outra coisa que pode ficar legal, pra quem quiser, usar frango, carne moída, né? Frango, carne moída, peixinho amassadinho. Tá. E fazer umas bolinhas, né? Tipo um croquetinho e usar com o mesmo molho. Legal. Bom, vou fazer, tá? Vou começar com... Você retira, então, ó, tudo... Eu tirei pra não queimar, né? Os pedacinhos, ó, a gente vai retirar. Estão aqui, eles deixaram... Pera aí, deixa eu ver se a gente consegue... Aqui, ó. Aqui, isso aqui retirou, porque já pegou o sabor e vai só o espetinho. Isso. Agora, olha isso. Tchá, 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 tchá. E também, não vai grudar porque ficou também no amarelo com um pouquinho de óleo de coco. Sim, tem um... A frigideira é antiaderente, eu passei um pouquinho de óleo de coco no fundo, tá? Olha. Quem for fazer na grelha, não sabe passar nada, né? Só pôr na churrasqueira. E vamos fazer o... Enquanto tá fazendo, vamos fazer o molho? Renatinha, posso ter aqui mais um pouquinho? Diretor, você não sabe o perfume. Gente, faz isso e sente o aroma. É um negócio impressionante. Como essa culinária funcional, é assim, é maravilhoso sentir esse aroma. Você se encanta com o perfume da comida. Carol, a minha, às vezes, discussão com alguns amigos, né? Que falam, ah, não, culinária saudável, nada tem gosto, é sem sabor. Assim, a gente pode, desde que a gente use comida de verdade, né? Os ingredientes frescos. A gente tá fazendo uma culinária funcional, né? É verdade. Culinária funcional não precisa ser coisa sem sabor, sem gosto, em soça. Pelo contrário, né? E ter gordura boa. Tá aí, que daqui a pouquinho é um assunto com o doutor André. Nós vamos falar de saciedade. Muitas vezes o segredo tá numa boa gordura pra aumentar a saciedade. Ele vai explicar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos já passar, então, a receitinha do nosso molho, diretor? Olha o molho para tudo, gente. Olha esse molho. Esse é pra você guardar toda semana, fazer esse molho. Vamos lá. Três quartos de xícara de leite de coco, que também é um grande mocinho aí dessa culinária Thai. Super. Meia colher de sopa de açúcar de coco ou mascavo ou mel, que a gente já tinha mostrado que vai um pouquinho pra marinada e o outro pouquinho pro molho. Depois eu vou explicar até o uso do... porque eu uso de algum sabor doce. Tá. Vamos lá. Meia xícara de chá, então, do amendoim. Tá muito bonito esse amendoim. O que você fez no amendoim? Esse amendoim eu já comprei picadinho, que é fica a dica, gente. Às vezes é muito mais barato, chama xerém de amendoim. Às vezes você encontra ele muito mais barato do que o amendoim inteiro. Você não precisa dele inteiro pra essa receita, né? É só esse... Então ele picadinho, você acha ele mais barato. Muito bom. Aí a gente vai usar meia xícara de pasta de amendoim. Ou... não, ou um ou outro. Ah, um ou outro. Não, porque aqui estão os dois juntos. Mas então, assim... Ou amendoim moído. Quem já tem em casa a pasta... Ai, não tenho amendoim, mas tenho a pasta, quero fazer uma coisa rápida. Lembrei do molho da Renata. Tá certo, é que vem aqui, ó. Ou, aí continua aqui. Duas colheres de chá de curry em pó. O curry, queria que você contasse um pouquinho, reaproveitando, que assim, o curry ele é uma mistura de muitas ervas? Sim, são temperos... os indianos, né? Os indianos, os tailandeses, vietnamitas, o pessoal do oriente, os japoneses, eles usam curry. A base do curry, geralmente, né? Do curry amarelo, que a gente conhece aqui no Brasil, é a cúrcuma, que é o açafrão da terra. Essa é a base. Tá. Aí depois, cada região tem uma receita diferente. Se a pessoa não quiser usar o curry, mas quiser usar só cúrcuma... Pode usar cúrcuma. Dá certo também. Que às vezes só tem a cúrcuma em casa. Suco de um a dois limões, tá aí. Suquinho de limão, que é sempre bem-vindo, e um salzinho a gosto. Perfeito, esse é o nosso molhinho. Vou pro lado de cá, que nós vamos bater tudo. Gente, ó, vou até pôr um salzinho aqui no espetinho, tá bom? Que com esse tanto de tempero, sal é bem pouquinho. Bem pouquinho, porque ele tem molho de soja, né? É isso, é verdade. Agora lembrei que não tem molhinho de soja. Então vamos lá? A gente vai bater. Colocar os líquidos primeiro. Leite de coco. Como é bom isso. Meu Deus. O limãozinho. Limãozinho. Então, por quê, né? A gente colocou o leite de coco, que é adocicado, gorduroso. A gente colocou o limão, que é ácido. A gente vai colocar o mel, que é... O mel tem até uma leve... Ele pega um pouquinho na garganta, né? Tem aquela... E ele é doce. E é um pouquinho do mel, né? Então, assim... É, o curry que tem, um pouquinho do amargo, um pouquinho do picante. Então, é uma mistura de sabores. É uma explosão. Aí o salzinho. E, Rê, quanto tempo a gente consegue guardar o molhinho na geladeira? Porque eu acho que essa é uma dúvida. Esse molho vai bem, gente. Esse molho vai... Fica um... Porque você faz, é um negócio tão assim... Gostou, você quer comer 15 dias? Ah, vai. Vai aos 15 dias. Faça, faça. Que delícia, 15 dias. E o nosso amendoim. Vai virar uma pastinha, tá, gente? Tá. Vamos bater? Sobe o som, Galdina. Eu continuo gostando dessa onda. Já faz tanto tempo que eu adoro. Ela tá sempre na minha corredinha. Carol, vamos falar sobre potenciais acompanhamentos pra isso? Ótimo, porque com certeza alguém vai fazer essa pergunta. Então, a gente... O que comemos? Eu trouxe um arroz thai. O que que eu fiz? É um arroz arroz thai, arroz jasmin. Tem todas as marcas que tem hoje em dia. Tá. Como é que é o arroz jasmin? Arroz jasmin é o arroz mais fácil de fazer. Você pega mais ou menos uma xícara de arroz, né? Se você for usar, vamos dar medida pra uma xícara. Uma xícara de arroz pra uma e meia a duas xícaras de água. Tá. Só. Não tem sal, não tem mais nada. Ah, nada. Nada. Você lava o arroz, depois você coloca o arroz lá, coloca a água no fogo bem alto. A hora que começar a ferver, você abaixa a tampa e até seca a água. Porque a ideia é que esse molho tempere esse arroz, né, depois. Mas, ah, eu queria fazer um arroz mais charmoso. O que eu posso fazer? Dividir água de coco com leite de coco. Então você põe, né, em vez de colocar as duas xícaras de água, você coloca uma de água e uma de leite de coco. Menina, isso deve ficar uma maravilha. Fica muito gostoso. Nossa, nunca vi. E fica um saborzinho no final. Fica, mas é mais ou menos essa quantidade, né, de um para dois e meio, né, uma xícara para dois e meio ou para três de água. Perfeito. Agora, saladão também vai bem, né? Saladão vai bem. Outra coisa que vai bem, um purêzinho, pode ser um purê de abóbora. Boa. Um purê de batata. Purê de banana da terra. Da terra, fica uma delícia. Purê de banana da terra, tudo a ver, verdade. Muito bom. Vamos ver como é que são os espetinhos. Ó, já dá pra virar, tá? E olha, gente, toda aquela marinada maravilhosa, o sabor tá todo no franguinho. Não dá pra ser feliz comendo um frango muito bem feito? Ó, nossa, vocês não têm noção do aroma aqui. E pra quem quiser fazer, né, Carol? Vocês perceberam que eu não saí daqui? Não gosto de peito de frango. Faz a coxinha do frango. É, faz com outra parte do frango. Eu acho que não dá pra deixar de fazer a receita. Olha como fica crocantinho. Olha o perfume. Maravilhoso. Perguntinha na tela, mais uma do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente, um beijo. A Dri, queridíssima, que me manda recados lindos todos os dias. Um beijo, lindona. Posso substituir o amendoim pelas castanhas picadas? E aí? Nessa pegada, tá? E as castanhas também também? Eu tinha falado, né? Castanha de caju vai ficar uma delícia. Amêndoas também podem ficar boas. E a semente de... Que eu tinha falado de gergelim, né? Que fica gostoso também. O que eu acho que não combina muito. Nozes eu não acho que combina. É, né? Nozes é um sabor mais até árabe, né? Mais pra um pouquinho mais pra cá, né? Aham. Mas eu acho que castanha de caju, amêndoas vão sim muito bem. Vai ficar bem gostoso. Depois você conta pra gente. E agora eu quero saber o seguinte. Como está o seu curso de nutrição? Ah, um beijo pros meus amigos da faculdade. Ela tá muito chique. Olha que delícia. Tô amando. Tá difícil? Tô amando. É puxado. Tem que se dedicar, mas eu tô amando. É, tá? Tô estudando muito. Que legal, hein? Tô muito feliz. Tá vendo? Além de tudo, vai se formar nutricionista. Eu falo que a gente demora às vezes, né? Até um incentivo pra quem quer mudar de carreira mais tarde, né? Porque eu já tenho mais de 40. Ah, a pele da nega. Veja. Olha isso. Não, mas pra quem quer mudar de carreira, né? E pode mudar. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Mas pra quem tem essa possibilidade, às vezes tá sentado em casa e tá insatisfeito, é um... Fica aqui uma dica. É muito gratificante. Só de estar estudando, pra mim, já é gratificante. Eu imagino seus filhos... Ah, tão adorando, né? Vendo essa postura. Hora de estudar. Vai todo mundo estudar. Todo mundo estudar. Inclusive a mamãe. Senta aí que a mamãe também vai estudar. Mas tem dia que tá assim. Tá cada um num canto estudando. E depois vocês trocam essas informações. Sim. E olha o quanto é... Isso é muito legal, gente. Isso é mais do que sabedoria. Porque depois de tanto tempo, aí você encontrando o seu caminho, já tendo aí um monte de coisas estabelecidas, você foi além. Eu acho que sempre foi a minha vocação, né? Porque a coisa que eu mais amo é comer e comer saudável. Então já era a minha vocação. Só que quando eu fiz, quando eu estudei, eu nunca tinha ouvido falar de nutrição. Era muito novo na minha época, né? Então a gente estudou na mesma escola. Na nossa escola, na nossa escola ninguém falava. Nós estudamos na mesma escola. Olha cada coincidência, né? E você é da turma de irmão de amiga minha. Sim. Mas não tinha. E a gente descobriu isso. Meus amigos todos saíram pra ser médicos. A maioria médico, engenheiro, administradora, advogado. Porque era uma escola muito tradicional. Então não abrir esse leque, né? Pra gente de carreiras alternativas. Eu nunca tinha ouvido falar de nutrição. Você imagina o sustão que eu dei falando que eu ia fazer TV? Então. Deve ter sido. Graças a Deus, meus pais. Na verdade, sempre incentivaram. Porque eles viam isso em mim, né? Lógico. Pediu um microfone com 4 anos pro papai não é profissional. Profissional é ótimo. Não é tão comum, né? O nosso franguinho, olha. Feito na hora. O Carol vai comer o franguinho feito na hora. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as calorias na tela, porque o negócio é o seguinte. Tem muita gente que escreve pra gente o que é calorias. Aí tem outro público que fala assim, pra que essas calorias servem pra nananã? Então pra agradar todo mundo a gente põe. Quem não gosta, esquece. Esquece a história das calorias. Existem muitas linhas, né, Carol? Tem linha de alimentação, onde só se considera os nutrientes e não as calorias. Já tem outras linhas. Qual que é a sua linha agora, estudando nutrição? Ah, agora eu tô repensando tudo. Jura? Mudou um monte de coisa. Não, mas eu não sou, eu não conto caloria, mas eu acho importante observar o tamanho das porções. Porque pra quem como eu, que ama comer, eu por mim comia 3 pratos, não 1, né? Então a gente tem que ficar de olho, não adianta. Por mais que você não queira contar quanto tem de caloria, eu já sei que mais ou menos 2, 3 colheres de arroz é o limite. Então, na verdade, dizer as calorias, falar o número, parece algo, ah, é o símbolo e tal. Mas é exatamente, a ideia que passa é ter noção da quantidade. Sim, da quantidade que você tá comendo. Não é contar um a um muitas vezes, mas é ter noção. Porque não adianta dizer, ah, não, arroz integral é saudável, eu vou comer um balde. Mas se você não tiver gasto calórico pra consumir aquele balde de arroz, ele vai estocar. Sem dúvida. Vamos ver, Carol, acho que deu, viu? Acho que agora tá no ponto. Saulito! Tá aparecendo, ó, improvisei uma churrasqueira aqui, hein, gente? Gente, mas ficou, olha, olha, crocandinho. Juju, Saulito, o que é que você faça pra ele? Ele já fez uma cara aqui. Você gosta dessa pegada Thai? Ai, gostou. Gente, amendoim. Um beijo pra Juju. Eu sei que tem algumas pessoas que, é comum, né, amendoim, tem algumas pessoas que não suportam, detestam amendoim, mas pra quem gosta, ama, né? Ama, eu amo. Eu também amo amendoim. Pra mim é a mais gostosa oleaginosa. Ah, eu também acho. E que na verdade não é uma oleaginosa. Não é oleaginosa? Não. Não, amendoim é uma leguminosa. Ele é da família dos feijões, ele é legume. Você tá brincando. Ele é uma leguminosa, ele não vem naquela fava? Sim. Ele é uma leguminosa que se comporta como uma oleaginosa. Olha essa nutricionista! Depois eu vou perguntar pro doutor André isso, né? Doutor André, você já vai contar? Já vai contar tudo. Olha que legal, não sabe pra mim, era oleaginosa como castanha. Ele é uma leguminosa que se comporta, que a gente usa na culinária como uma oleaginosa. Você usa, você come ele torradinho, com sal, como você come uma castanha. Mas ele, na verdade, é um feijão. Mas ele tem propriedades de leguminosa? Então, por exemplo, ele deve ter proteína e tal. Sim, por isso que ele é super proteico. Ai, que divá, parabéns, Renatinha. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo que beleza que é estudar? E o molinho, vamos mostrar só a textura dele? Vamos, vamos mostrar a textura. Vou pedir pra você colocar no potinho, só pra te mostrar aqui, ó. Eu vou pôr no potinho. Vamos mostrar a textura que fica esse molinho. Vocês viram, é só bater, gente. E o molinho, gente, dá pra usar com muita coisa. Usem a criatividade, tá? Aí, ó lá. Ó lá o molinho. Olha isso. Não é mostarda, a corzinha amarela, então. É do curry. É do curry. A cúrcuma, cúrcuma, super anti-inflamatória, maravilhosa. Eu tomo direto, eu falo que é meu anti-gripal, eu tomo direto. Sério? Cúrcuma, direto. Eu faço chá de cúrcuma. E você acha que aumenta a imunidade pra você não pegar coisinhas aí? É difícil eu ficar doente. Muito difícil eu ficar doente. E as crianças, como estão com esse lance de gripe e tal? Ah, eu vacinei. Então, esse ano eu vacinei todo mundo, eu tomei também, porque, né? Falei, tô na faculdade, não posso faltar na aula de jeito nenhum. Não posso, e tô numa classe fechada o tempo inteiro. Então, esse ano eu resolvi. Vacinou todo mundo. Mas eles também se alimentam muito de cúrcuma, né? Super. Então, cúrcuma, chazinho, alguém começou a espirrar em casa, chá de cúrcuma e gengibre. Ó, sabe tudo, Renatinha. Logo mais, ela volta pra esclarecer pautas também de nutrição. Vamos, então, pra nossa mesa, que o negócio tá bom demais. Eu tava aguardando essa receita. Quando a Juju me contou, eu falei... Ai, jura que é o molhinho, tá? É aquele que eu amo. Carol, eu vou pegar uma colher só pra você. Tá bom. Não, mas esse aqui vai ser só meu mesmo, por enquanto. Eu faço assim, ó. Ai, que delícia. Calorias na tela. Pode soltar, diretor. Calorias, vamos lá. Que... Tá brincando só? Não tô nem vendo. 100 calorias? Então, esse é o frango, né? Sim. O molho, a gente vê separado, Juju, tem separado, né? Então, 100 calorias pro franguinho, mas tá aí. Pra ter ideia. Ah, com os dois? Então, com o molho, 100 calorias é muito pouco. É. Só o pessoal de casa ter ideia, é assim. Porque não precisa muito molho pra um espetinho, né, Carol? Não, não. É só pra dar aquela... Dá pra comer dois, né, Carol? Dá pra comer, mas é, ó, porque ele tá pequenininho o frango, então depende do tamanho do frango que você vai colocar no espetinho. Uns 100 gramas de frango tem umas 100, 110 calorias. Então, 100 gramas de frango, nesses espetinhos, a gente tem... São três espetinhos, mais ou menos, três, três e meio. Isso. É. Uma super salada, um pouquinho do arroz que você deu a... Hum... Delícia, né? Muito bom. Renatinha. As crianças vão jantar isso hoje em casa. Gente, posso falar? Eu vou adorar. Você não tem... Marcelão, Marcelão já vai ficar, já viu ontem os ingredientes, olha o que eu tava preparando, já ficou de olho, já ficou sonhando. Ele ama comida Thai também, já tá sonhando. Ah, sabe o que eu vou trazer um dia? Não sei se na próxima vez, né? Porque senão fica muito Thai, Thai, Thai. Mas eu vou trazer uma sopa Thai que o pessoal vai amar. Sério? Que vai capim santo. Muito legal. Uma sopa Thai? Super, é a sopa prejileta do Marcelo, até por isso que eu lembrei. Maravilha, então o diretor falou o seguinte, pra comemorar a chegada do frio, você vai trazer essa sopa. Vamos. Porque se Deus quiser, um dia chega, né gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão aguentando esse calorão? Eu amo o calor, mas pode mudar um pouquinho. Vamos ficar no equilíbrio? Então enquanto eu terminei, porque eu terminei, vocês viram a gente já batendo papo enrolando aqui, ó, já terminei. Onde a gente encontra o seu trabalho? Conta como é que você tá adequando essa vida estudando e também com outro trabalho. Eu continuo dando aula, eu vou agora abrir as aulas de, eu não divulguei ainda, vou divulgar as aulas de maio e junho. Tá. Porque teve muito feriado, né? Esses feriados atrapalham o meu calendário de aula, agora tem feriado de novo, teve Páscoa, né? Atrapalha o calendário de aula. Muito bom. E eu tenho, eu posto no Instagram, toda semana eu posto várias receitinhas. Então as receitinhas estão no Renata Rea, Lifestyle, L-I-F-E-S-T-Y-E-1. Mas se você der Renata Rea lá, você já vai ver tudo. Renata Rea é Renata e o Rea é R-E-A. Tem no Facebook também, Renata Rea Tracinho Natural Lifestyle. E o site que vai sair até final de maio, assim, deve estar no ar. Tá ficando muito legal o site, vai ter tudo categorizado, bem organizadinha as receitas. Parabéns, Renata. Então, e... E agora, gente, ela tá se formando nutricionista. Agora vai abalar, porque além de tudo... Não, se formando não, gente, acabei de começar, Carol, foi o primeiro ano. Não, não, quero dizer, mas poxa vida, você tá estudando, isso é lindo. Sim, muito legal, tô amando estudar, muito legal. E eu vou fazer mais uma coisa pra fechar, porque esse molho tá incrível. Diretora, eu vou comer só o molho, hum, nossa. Bom, né, Carolzinha? Menina, eu sou louca por isso. Eu sei, tudo que eu trago o Thay, Carol ama. Essa é a minha pegada na comida, sim. Então, eu venho feliz, no dia que eu trago o Thay, já venho feliz. Essa é muito minha pegada na comida, o molhinho Thay. Eu também. Eu tô aprendendo a fazer com vocês, que isso eu não sei fazer muito bem. Então, o molhinho, né, Carol, a gente, o brasileiro come às vezes, né, quando não tem feijão no prato, que o feijão é molhadinho, a gente come seco. É verdade. Então, faz um molhinho pra comer com o seu peitinho de frango, né, não precisa ser um molho muito calórico, um molhinho pra comer com o peito de frango, com a carne, pra dar uma graça, né? Boa, e deixar até o arroz, que se não tiver aquele feijão, exatamente como você falou, molhadinho, com molho. Gente, o molho ficou impecável. Muito gostoso esse molho. Parabéns. Obrigada. Um beijo, um beijo. Pra Vicky, pro Marcelinho, Marcelão. E, ó, ela ainda deu a aula e a gente ainda ensinou do amendoim, hein? Até a próxima, Renatinha. Beijo.